Michael Keaton, o ator renomado que redefiniu o papel do Batman nas telas na década de 1980, está de volta para encantar antigos fãs e conquistar novos corações. Décadas após ter vestido o manto do Cavaleiro das Trevas, Keaton retorna ao universo dos super-heróis, desta vez no filme The Flash de 2023, trazendo uma mistura de nostalgia e renovação. Para muitos, Keaton permanece como um dos Batmans mais icônicos, especialmente por seu desempenho em Batman 1989 e Batman Returns 1992, ambos dirigidos por Tim Burton. Seu Batman não se parecia com nenhum outro na época, sombrio, introspectivo e humanizado, características que conferiram um novo tom à mitologia do personagem. A decisão de trazê-lo de volta é vista como um movimento audacioso e estratégico, abraçando o multiverso dos quadrinhos e introduzindo uma nova complexidade na narrativa dos filmes da DC. A volta de Keaton também destaca um período em que Hollywood tem revisitado os clássicos e reintegrado figuras lendárias em novas produções. Além de The Flash, o ator também está confirmado para reprisar o papel de Bruce Wayne em outros projetos futuros, o que sugere um envolvimento mais profundo e contínuo no universo dos super-heróis. Fora do manto do Batman, Michael Keaton manteve uma carreira diversificada e bem-sucedida, com papéis memoráveis em filmes como Birman, 2014, que lhe rendeu um globo de ouro e uma indicação ao Oscar, e Spotlight, 2015, vencedor do Oscar de melhor filme. Seu retorno como Batman, portanto, não é apenas um retorno a um velho papel, mas o reencontro de um artista com um de seus personagens mais emblemáticos em uma fase madura de sua carreira. Os fãs aguardam com entusiasmo que essa combinação de experiência, talento e carinho pelo personagem pode trazer. Este retorno simboliza mais do que uma simples participação num blockbuster, representa a conexão contínua entre uma lenda e seu legado cinematográfico. Michael Keaton prova, mais uma vez, que grandes heróis nunca envelhecem, eles apenas evoluem. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí